Música 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 Muito obrigado Música 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 E nós dois juntos nos amarem Então eu acho que não tem ninguém Que te ama assim Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo Princesa, por favor volte pra mim Eu te amo 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 A CIDADE NO BRASIL